Hoje nós vamos explorar nove ideias transformadoras do livro Hábitos Atômicos, de James Clear. Esse livro é um verdadeiro guia para quem busca melhorar a vida através da criação de hábitos saudáveis e da eliminação de hábitos prejudiciais. As ideias trazidas são simples, mas muito poderosas. E elas mostram como pequenas mudanças podem gerar um impacto enorme ao longo do tempo. Então vamos mergulhar em cada uma dessas ideias, compreendendo como aplicá-las no dia a dia para alcançar uma vida mais equilibrada e produtiva. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. Vamos lá! A primeira ideia do livro que eu quero trazer aqui no vídeo de hoje é justamente a explicação do que seria o poder dos hábitos atômicos. O livro nos faz refletir sobre como pequenas ações, quando são realizadas de forma consistente, podem ter um impacto profundo em nossas vidas. Pense nos hábitos como átomos, elementos minúsculos, que isoladamente podem parecer insignificantes. No entanto, quando acumulados ao longo do tempo, esses pequenos hábitos formam a base de quem somos e de tudo o que realizamos. Não é necessário fazer grandes mudanças de uma vez. Em vez disso, nós devemos focar em pequenas melhorias diárias. Esses ajustes mínimos, quando são somados, têm o potencial de transformar completamente a nossa realidade. A segunda dica do livro que eu quero trazer no vídeo de hoje é o ciclo do hábito, que é uma das ideias centrais do livro Hábitos Atômicos. Esse ciclo é composto por quatro etapas. A primeira etapa que é a deixa é o gatilho que desperta o desejo de realizar o hábito. O desejo é a motivação que nos leva a agir. A resposta é a ação em si e a recompensa é o benefício que nós obtemos ao concluir o hábito. Ao entender como cada uma dessas etapas funciona, nós podemos manipular esse ciclo para criar novos hábitos positivos ou eliminar os negativos. Por exemplo, se você deseja formar o hábito de se exercitar, você pode começar criando uma deixa, um gatilho, como colocar as suas roupas de treino ao lado da sua cama na noite anterior. Ao acordar, essa visão da sua roupa de treino bem do lado da cama serve como um sinal, um alerta para que você coloque a roupa de treino para iniciar o seu exercício. E se você quer remover um hábito ruim, você deve evitar os gatilhos que levam ao desejo por esse hábito. Por exemplo, se você quer parar de fumar, você deve identificar quais situações funcionam como gatilhos para acionar o desejo por fumar. E você deve evitar esses gatilhos. Se a pessoa sente vontade de fumar quando ela toma café, então, enquanto ela estiver vencendo o vício em cigarro, talvez seja prudente também parar de tomar café para evitar esse gatilho. A terceira ideia do livro que eu quero trazer no vídeo de hoje é a regra dos dois minutos. O autor sugere que para criar um novo hábito, nós devemos começar pequeno, reduzindo a algo que possa ser feito em apenas dois minutos. Isso torna o início de qualquer hábito muito mais fácil e menos intimidador. Por exemplo, se você quer ler mais livros, comece com a meta de ler uma única página por dia. Essa tarefa, que parece simples e rápida, cria o ímpeto necessário para que ao longo do tempo você passe a ler cada vez mais. A chave aqui é criar uma base para o hábito, começando com ações tão simples que é quase impossível não realizar. A quarta ideia é modular o seu ambiente. O ambiente em que nós vivemos e trabalhamos tem uma influência enorme na formação dos nossos hábitos. Muitas vezes as falhas na criação de bons hábitos não se devem à falta de vontade, mas sim a um ambiente que dificulta essas mudanças. O autor de hábitos atômicos nos aconselha a moldar o nosso ambiente para facilitar os bons hábitos e dificultar os ruins. Por exemplo, se você quer comer de forma mais saudável, organize a sua cozinha de modo que alimentos saudáveis sejam mais acessíveis e visíveis, enquanto os alimentos menos saudáveis fiquem fora do alcance. Se você quer comer menos chocolate, então não tenha chocolate em casa. Ou se você tiver, então coloque o chocolate no alto de um armário, fora do seu campo de visão. Já os alimentos saudáveis, como as frutas, o ideal é fazer com que elas fiquem bem à vista, para que você veja as frutas e se lembre de comer. Pequenas mudanças no ambiente podem fazer uma grande diferença na facilidade com que nós adotamos novos comportamentos. A quinta ideia do livro é o efeito composto dos hábitos. O autor destaca que pequenas melhorias diárias, mesmo que sejam de apenas 1%, podem parecer insignificantes naquele momento, mas ao longo do tempo, esses pequenos ganhos se somam e resultam em grandes mudanças. Imagine que você decide melhorar em 1% a cada dia. No final de um ano, você terá melhorado cerca de 37 vezes em comparação ao ponto de partida. Esse efeito composto é o resultado cumulativo de pequenas ações realizadas consistentemente ao longo do tempo, mostrando que a paciência e a persistência são essenciais para alcançar grandes resultados. A sexta ideia enfatiza a relação entre identidade e hábitos. Ao invés de focar apenas nos resultados que nós queremos alcançar, o autor sugere que nós devemos focar em mudar a nossa identidade. Isso significa ver a nós mesmos como a pessoa que já pratica o hábito desejado. Por exemplo, em vez de dizer eu quero correr uma maratona, passe a dizer eu sou um corredor. Ao adotar essa identidade, cada pequena ação que você toma para reforçar esse novo papel se torna mais significativa. A mudança de comportamento torna-se uma expressão natural de quem você acredita ser, o que torna mais fácil manter o hábito a longo prazo. A sétima ideia envolve reforço positivo e recompensas. Quando fazemos algo que é um hábito bom, é importante nos recompensar de alguma forma. Essas recompensas não precisam ser grandes ou elaboradas, mas devem ser algo que nos motiva a continuar com o comportamento. Pode ser se permitir um pequeno prazer depois de completar uma tarefa difícil. Por exemplo, eu vou terminar aquele relatório chato e aí depois eu vou relaxar assistindo um episódio da minha série da Netflix. O importante é que essa recompensa ajude a consolidar o hábito, tornando mais provável que você continue a praticá-lo no futuro. A oitava ideia é o rastreio de hábitos. Manter um registro dos nossos hábitos pode ser uma ferramenta poderosa para garantir a consistência. Isso pode ser feito através de um calendário onde você marca cada dia que pratica o hábito ou anotando em um caderninho ou mesmo utilizando um aplicativo no seu celular. Ver o seu progresso representado visualmente pode ser uma forte motivação para continuar. Além disso, o rastreamento ajuda a identificar padrões e a ajustar estratégias caso você perceba que você está falhando em manter o hábito em determinados dias ou em certas situações. A nona ideia é sobre a importância da persistência. Mesmo quando falhamos em manter um hábito, o mais importante é continuar. O autor sugere uma regra simples. Nunca deixe de realizar um hábito por dois dias seguidos. Se você perdeu um dia, não deixe que isso se transforme em um padrão. Retome o hábito no dia seguinte e mantenha o progresso. A chave aqui é entender que falhas acontecem, mas o que realmente importa é a nossa capacidade de voltar ao caminho certo rapidamente. Essas nove ideias são ferramentas práticas e poderosas para construir uma vida de hábitos saudáveis e duradouros. Ao aplicá-las, você não apenas melhora os aspectos específicos da sua vida, mas também transforma a maneira como você vê a si mesmo e também ao mundo ao seu redor, criando uma base para um crescimento contínuo. Aqui no canal, eu tenho outros vídeos para pessoas como você, pessoas que querem ser alguém acima da média. Assista a mais vídeos porque vale muito a pena. Vou deixar aqui a indicação de uma playlist, uma lista grátis para você clicar e aproveitar. Até.